A CIDADE NO BRASIL Cuidado ali no piso Cuidado com os pés dela Ah meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devagar, devagar Ela levanta o joelho lá na mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, passou o seu irmão Quanto? Vinte e um Tem uma bolha aqui Deixa eu ver Nossa Quem vai agora? Vai lá pai, tem que honrar Estou em quadra Estou em quadra Fala 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 Ai, meu Deus, meu Deus! Pegou aqui, ó, pegou aqui, ó, né, Léo? É aqui, ó, pegou aqui, não foi? Ó, dá um lindo! Os cara tá dando a vida ou não tá dando a vida? Caralho! Pedro sangrando, parça! A unha bateu e virou! Ai! Agora nós começamos a sentir! É, a unha bateu! Cris! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Descarregue, ó! Por não ganhou! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Olha lá, o anão tirando 300 roupas! Olha lá, o anão tirando 300 roupas! Nelson Green! Nossa, que engraçado! Nosso streamer! Primeiro lugar ganhou Apple Watch! Levou algum anão na cabeça? Tomei tiro, sei não, mas nem vi! Caralho, a adrenalina bateu aí, porra! Eu sei que tomou! Bateu a adrenalina? Tomei dois negócios desse aqui, fi, que eu fiquei igual Braia! Vem, me dá aí um golinho ainda! Não, você vai tomar daqui mais nós, tem que ir do bom! Não, eu vou tomar um golinho! O que é isso aqui? O que é? Agora é que tá! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Bota a fenela, Beto! Bota, bota! Ai, toma aqui! Ai, tia, descarrega! Vai ganhar de mim! Vai ganhar de mim! Vai ganhar! Ai família, porra! Ah! Ai,effectivementa! Ai, sua da puta! Tô, caroche! Sa**! Si, sai, sai! Ta da aí! Faithment! Pra ser? É isso que eu queria, é 19, não é 18 não. Por que? Todo mundo cai de lá. Não, meu não. Meu caiu, caiu. Meu caiu no chão. Ah, eu você acertou todos, né? Tem gente que você errou. Foi com vontade. O que que é o próximo? Paraguai. Paraguai? Vai Paraguai. Você não vai dar espetáculo. 1, 2, 3. Muito obrigada, meu nome. Traz em meu nome. Poxa. Já é. Aí já fodeu. Já era, já era. Já era, já era. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. O cara continuou atirando e já tinha jogado na mesa. Ó, não tá chorando não, mas no começo a gente tá rapando os guardavitas, tudo se atindo na mesa. Mas tem o próximo, pai. Ó, ó o próximo. Quero regras. Regras. Ó o próximo. E aí, eu vou falir meu canal. Eu vou falir meu canal. Mas eu vou ser um cara feliz. Só falta quatro. Dois vídeos. Vai, Camininha. Vou. Vou. Eu vou amarrar a boca aqui, ó. Você vai ver? Realmente eu tiro aqui. Segura. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu não acredito. Questo? Pode ir. Wai, pai. Vai, vai. Tant. Tentão ten cage, po Howie. Vai, pai. Vai, Приga, pua, Third one. Tem time mais. ArraBE, gético,час果. ArraBE, não erwixo. Por isso que ele não estudou pra tal forma. Boa bisco! Boa bisco! Rapidão começou a chorar. Vai! 19, 97, 96. Essa é a tua regra. Vai na guerra! Vai na guerra! Vai cair! Perna grande é foda, mano. Ganhou, ganhou! Caralho, 15! Quisio! Nossa! Você ganhou perna de Soriemma da pôr? Quantos que foi? 15, 94. Eu sou mesmo! Checo ali! Pra Checo! Prazer! Checo! 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 Não encoste em mim não, viado! Vai! Vai, vai, vai embora, filho! Parou! Tá meio louco! Colocou minha bala! Ocheu, checo! Ocheu, checo, checo! Ocheu, checo! Vai ganhar! Vai ganhar! Cuidado pra não cair na pique! Caralho! Ocheu, checo, checo! Como que é isso? Seu pedaço, que foi. Deu! 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 Vai, Daniel! Vai! Vai, Daniel! Que é isso? Então galera, queria agradecer A Maraviton, meu patrocinador Queria agradecer a Nay também Meu patrocinador Queria agradecer a presença de todo mundo aí Caveria, ganhou blusa já, pai? Essa aqui é do Vou trazer uma pra você semana que vem É isso Caveiro não foi, vai na próxima Senão vai tomar bala, vacilou Ah, eu achei que vocês estavam parando Então fala aí, primeiro o tempo de todo mundo Primeiro O time da Grey, o Beto fez em 20,88 O Bad Boy Em 20,73 A Sayuri em 19 A Jennifer em 26,20 Mas faltou uma garrafinha O Pacheco em 24,10 E o Caveirinha em 20,40 O time da Fraternidade O Ed, 36 E 14, Cabisbaixa 30,48 Davi, 19,66 Polonesa, 21,88 Futeblack, 19 Caralho, pô Renata, 24,53 Anão, 18,63 Sabrina, 19,79 Paraguai, 21,43 O Boy, 17,46 O Vesgo em 26 O Lucas em 17,96 Negueba em 15,94 Primeiro ganhador E Daniel, 17,56 Primeiro ganhador, quem é? Eu Negueba Caralho, pai Negueba é nosso Nossa Nosso editor aí da Fraternidade Ganhou um Apple Watch Série 3 Avaliado em 2 mil reais Se dedica a quem é esse prêmio, pai? Ô, pai Eu agradeço só E... O que você vai fazer com ele? Usar ou vender? Eu vou usar Eu tava guardando... Tem gente querendo comprar aí já, pai Não, mas eu tava guardando dinheiro Daí eu comecei a trabalhar aqui Eu juntei mais um dinheiro Antes pra não precisar Eu comprei um celular pra mim Eu comprei um iPhone 11 Vai chegar essa semana Então agora eu já tenho um iPhone O dinheiro da onde, pai? Juntando dinheiro que eu já tinha E do trabalho aqui Caralho, mãe, ó Fraternidade Shape inexplicável E mansão grima mudando o vidro Vai abrir, pai? Tá Ou vai vender? Não, é meu Então já abre aí a parada Quem foi o segundo? Ó, em segundo foi o Boy com 17,46 Pai, você tem o direito de escolher entre Narguile ou um celular? Fih, eu vou no celularzão Celularzão mesmo? E aí, Lucas? Quem ficou em terceiro? O Lucas com 17,96 O Lucas ou o Daniel? O Daniel Peraí, deixa eu ver Ah, não É, o Daniel com 17,56 E aí, Daniel? Quer oferecer alguma proposta pra ele aí? Pra pegar o celular ou você vai de Arguile mesmo? Ficou o quê? Narguile e celular? Eu peguei o celular Pô, eu não funguei Quer trocar, pai? Quer fazer alguma proposta? Qual seria? O que é que tu quer em trocar do celular? Não vai? Ó Narguile e mais quem, então? Não Ué É o... Narguile e mais quem fala, Narguile Narguile e mais tem a ex-essência, pai Que vai... É, 20 conto cada um Não tem a ex-essência, pô Não, mas 20 Não, mas 20 Não, é nosso bem feito Não, vamos celular, vamos celular, vamos celular Fih, deixa o Narguile ali Eu não uso mesmo Não, eu quero, aceito Eu ganhei, mas eu vou deixar guardado lá Deixa guardado, pai Ou vende O Lucas compra, o Lucas queria um Ei Aí, ó Já arrombou a proposta agora, filho Já tem a proposta e compra o celular com o dinheiro que você nem deve pra ele Já posso parar de usar o que eu comprei lá no Brás Por 100 contos Tem o original 500, 600 conto 300? 300? Fala o 500, 600 conto É metade, é metade Mas vai com 600 conto Não, eu tô deixando lá Um pedacinho Isso vai mudar de vida Isso vai fazer o que, Corguiri? Vou deixar lá pra filmar Quando eu vim pra São Paulo Olha, isso mesmo, pai O cara é puro, hein, pai É Paraguai de firma, aquele Paraguai milionário, tá ligado? Eu também acho Mas ele é Paraguai, árabe, francês, libanês, turma Então é isso, pai É nóis Galera, se vocês curtiram o vídeo Se vocês curtiram, eu vou comprar a Airsoft mais fodida do mundo Se você tem uma parceria de Airsoft e quer entrar em contato com a gente pra gente fazer brincadeiras desse tipo No céu limite Acabou minha munição Minha munição não, o meu combustível Cadê o combustível? Virou Ô pai, mas eu ia dar um tiro Você daí também? Calma Calma, porque aí vai ter, ó Próximo Quanto que vale o seu luar, se ele for vender? Cara, não sei, vem no Mercado Livre, conta Eu quero comprar Segui, 800 pontos 800? Aumentou, acho Não, vende mais, não, Thiago, minha conta Não sei, não sei A Cris bateu o final do ano até chegar Nossa, sacanagem Não sei, galera, então Arguile, essência, é nóis A Cris bateu o final do ano até chegar Obrigado.